Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Como sempre, é um gosto estar aqui para dar conta da atividade do Governo em matérias do mar e para que os senhores possam exercer cabalmente, relativamente a esta área, as funções de fiscalização que devem ser exercidas pela Assembleia da República, pelos senhores deputados. E por isso vou fazer uma intervenção inicial, precisamente em que vou fazer a atualização e, acima de tudo, vou fazer um enfoque, vou pôr um enfoque nas áreas que não estavam ainda neste ponto de vista de desenvolvimento, quando a última audição em que estive o gosto de estar presente nesta comissão. E vou começar pelos instrumentos financeiros de apoio ao desenvolvimento da economia azul. Relativamente ao Programa Mar 2020, que, como sabem, disponibiliza até 2020, 2022, 508 milhões de euros para investimento na área do mar. Já montámos os regulamentos, lançámos as primeiras candidaturas e estamos a atingir os objetivos fixados que tinham, e lembro que seriam de 5% de taxa de execução e, no mínimo, 10% de taxa de compromisso. Os dados que tenho da semana passada é que, em matéria de taxa de compromisso, já se atingiram os 12% e, em termos de taxa de execução, ainda estamos aquém dos 5%, mas estamos já com 4,2% e, portanto, até ao final de dezembro conseguiremos atingir este objetivo que nos fixámos. Em matéria do Fundo Azul, o regulamento irá ser publicado até ao final do ano e o Fundo Azul irá, como tal, como previsto, entrar em pleno funcionamento a 1 de janeiro, por lei, o perfil português de lei, a 1 de janeiro de 2017. Também, em relação ao IA Grands 2014-2021, estão agora a ser concluídas as negociações sobre esta matéria e tenho o gosto de os informar que, apesar de não estar fechadas as negociações, que se espera que, de facto, se consiga aumentar a porcentagem do programa que vai para o mar, quer o montante global foi aumentado, mas não depende de nós, mas a negociação é que aumenta a porcentagem que vai ser afeta à área do mar, atingido os 50% e, portanto, teremos um acréscimo de 38% a 40% para a dotação desta área até 2021. Relativamente às questões ligadas à energia, que da última vez ainda não estava concluído, nem anunciado aquilo que eram as perspectivas nestas áreas, foi lançado em 26 de novembro o roteiro para a estratégia industrial das energias renováveis oceânicas, em que se prevê uma aposta forte na área destas e destas energias, uma vez que se estima que se possa fornecer 25% da gratuidade nacional a partir das energias renováveis oceânicas. Devo dizer aqui que, evidentemente, continuamos a apostar na questão da energia das marés, mas aquilo que já está em fase pré-comercial é exatamente a questão das energias eólicas oceânicas, porque em termos tecnológicos esta está mais adiantada do que a energia de marés e que se prevê que possa gerar 240 milhões de euros de VAB e 1.500 novos empregos até ao final desta década. Também já foi emitida a licença de produção do IndeFloat Atlântica em Viana do Castelo para se entrar e também foi garantido o financiamento do cabo de ligação offshore para se poder, precisamente, ligar à rede da produção que vier daí. Relativamente às questões de soberania, está para publicação a resolução do Conselho de Ministros, que prevê não só a continuação da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, como também prevê algum reforço das suas competências e, acima de tudo, se prevê, quer a nível da própria resolução, o apoio acrescido que, obrigatoriamente, outras entidades, não só do Ministério do Mar, mas que todas as entidades que tenham que, competências e atribuições relativamente ao mar. Sou-me a referir à Direção de Estado Atlântico do Mar, à DGRM, ao IPMA, que, em conjunto, podem reforçar as competências que hoje a EMPC já tem. Relativamente à aquacultura e pescas, também houve aqui uma novidade, que, de facto, foi o Conselho Ministro das Pescas da União Europeia em que foram desidas as cotas e que foi com muito agrado nosso que conseguimos reforçar não só a quantidade total de capturas e, devo dizer que, das estatísticas que foram efetuadas, o que nós temos a partir de 2005, em que o valor mais alto das capturas totais admissíveis estabelecidas por cotas eram de 2005, com 116 mil toneladas e que atingiu um novo máximo, agora para 2017, com 121 mil toneladas. Mas não só o aumento do acréscimo total dos 11%, como também é de registrar que este acréscimo foi conseguido à custa de espécies com maior valor acrescentado do que aquilo que, tradicionalmente, na última década, vinha sendo conseguido por Portugal. Esta questão não é só uma questão de acompanhamento desta matéria, mas é também uma questão de uma aposta na capacidade científica de gerar uma base sólida para potenciar as negociações com Bruxelas, não só com a Comissão Europeia, com o Comissário Europeu, com o DGMR, mas também com o ICIS, o próprio ICIS, em que nós fazemos um acompanhamento muito próximo relativamente a esta questão. Relativamente também à aquacultura, portanto, a lei de autorização legislativa que os senhores aprovaram, que a Assembleia da Assembleia da República aprovou, como sabem, foi publicada a semana passada e, portanto, agora tem o processo legislativo normal, com aprovação em Conselho de Ministros e seguido de publicação, esperando nós que entrem em vigor logo no início do ano, para que se possa atingir os objetivos de simplificação e de duplicação da produção de aquacultura até 2020, passando 10 mil para 20 mil toneladas e de cerca de 50 para 100 milhões de euros. Também a nível portuário, há desenvolvimentos relativamente à última vez que aqui estivemos, não só relativamente à fatura única portuária que, tal como previsto, passou da aplicação só em Sines, como estava, para todos os portos principais nacionais, sim, e que já está operacional e que, assim que for publicada o decreto-lei que foi aprovado a semana passada e que já está para publicação, poderá entrar em pleno funcionamento, não só operacional, neste momento já está em funcionamento, só que existe um sistema redundante, é o sistema anterior, por papel e cada entidade a emitir a sua fatura e é este novo sistema informático integrado para a fatura única. E, portanto, também estará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2017. Também gostaria de frisar, nos poucos segundos que me faltam, outras duas questões portuárias. Por um lado, o modelo de descentralização relativamente aos portos do Algarve, em que se vai fazer um modelo de responsabilidade tripartida, mantendo a DOCA Pesca, que tem a jurisdição e a posse de todas as instalações ligadas à náutica de recreio, que são da Administração Central, mas também os portos de Portimão e de Faro, e juntando, portanto, juntando estas duas entidades de DOCA Pesca e a Administração do Porto de Sines e do Algarve, juntando a competência da AMAL, ou seja, que irá presidir e coordenar esta matéria. Foi criada uma comissão instaladora, em que se junta a estas três entidades, tanto a AMAL, DOCA Pesca e a APS, também se juntam representantes do Ministro de Junto, que tem a descentralização, do Ministro das Finanças, que envolve questões de financiamento, e do Ministério do Mar, e que tem um prazo de 90 dias para propor um modelo institucional e um modelo jurídico para concretizar esta entidade regionalizada. E também gostaria, para acabar, de referir que ontem foi apresentado o Plano para o Aumento de Competitividade dos Portos, e que naturalmente, no âmbito das questões que os senhores deputados colocaram, eu terei a oportunidade de dar mais detalhes. Muito obrigada.